Rua C, Vila Costa Rica, 3 andares, e aqui um homem de 36 anos de nome, Estefânio Rodrigues de Abreu, foi assassinado a facadas pelo ex-cunhado, um homem identificado como Touro, Touro e Estefânio, tiveram uma discussão exatamente aqui neste ponto. Os dois travaram uma luta corporal e Estefânio levou a pior. Estefânio II, um amigo dele que não quis gravar nenhum tipo de entrevista, já tinha esfaqueado um outro homem que não teve o seu nome revelado por esta pessoa que repassou a informação à nossa equipe. Touro já foi localizado e preso pela polícia militar do estado do Piauí. E agora aguarda a decisão da justiça, está na central de flagrantes. E daqui para frente, tudo será comandado pelo delegado Francisco Costa Ubareta. O homem acusado de tirar a vida de Estefânio Touro morava, aliás, morava não, mora nesta casa. E olha só, a menos de um metro, até porque o muro é colado à casa do Estefânio. O Estefânio, aqui ó, morava exatamente nesta casa aqui, nesta residência. E aqui, o padrasto do Estefânio, eles dois não se entendiam, não? Não, muito não. Era mais ou menos, né? Ele era envolvido com drogas? Era, era. Os dois? O Touro também? É, o Touro. E o Estefânio também? Também. Então, está aí, infelizmente, é um episódio dentro de uma família aqui, Costa Rica, três andares. Um ex-cunhado tira a vida do outro. Esse triste episódio, aqui na Costa Rica, três andares, da lente e toda a tela da TV Antena. Dez!